Fala pessoal do Tutube Tutoriais, hoje eu vou ensinar para vocês a criar uma conversa secreta você vai escolher a pessoa que você quer, no meu caso eu escolhi a Jennifer, por exemplo e vou clicar nessa bolinha aqui, no canto, direito, superior e vou ir para uma conversa secreta, aqui eu posso programar uma conversa por exemplo, oi, aí eu escolho quanto tempo que eu quero para a conversa ser excluída no caso eu coloquei 5 segundos, aí eu mando, a conversa vai e 5 segundos ela exclui, 1, excluiu, viu é interessante colocar mais, porque antes a conversa tem que ir, então pode ser que demore mais que 5 segundos é interessante colocar, sei lá, 30 segundos oi olha, ele vai contabilizando o tempo ali ele exclui automaticamente é isso aí pessoal, o vídeo de hoje é só isso, obrigado, se inscreve no canal, deixe seu like obrigado, até a próxima e tchau